hello beautiful people bem pessoal vou ensinar para vocês como vocês podem cantar no tempo certinho de uma música sem precisar ouvir o instrumental lembrando que para que vocês façam isso de maneira correta vocês precisam conhecer o tempo da música ou seja a distribuição da melodia tentar toda na sua cabeça você tem que ter essa distribuição na cabeça tem que memorizar a música ok senão não vai adiantar ok então conheça a primeira música e depois siga esses passos aqui que eu vou ensinar vou utilizar a música da reis ou edal me como exemplo tá só uma parte dela ali que é uma música difícil de cantar né difícil de cantar mas vamos lá então esse aqui o instrumental essa parte aqui do refrão né vou olhar aqui a letrinha né para eu não passar vergonha então basicamente é isso aqui é só que eu vou cantar sem ouvir o instrumental porque eu já sei essa parte já sei essa parte da música assim de cor é essas duas frases do refrão sei de cor porém para que a minha gravação fique certinho no tempo certinho não fuja nada eu vou utilizar um metrônomo para me ajudar tá então primeiramente antes de tudo você vai entrar na internet você vai lá e pesquisar o nome da música que você vai fazer esse processo e você vai colocar o nome do artista e o nome da música e depois você vai colocar as siglas bpm ou seja batidas por minuto porque você precisa saber quantas batidas por minuto essa música a tem né ela foi utilizado para criar essa música então você vai fazer essa pesquisa então você vai encontrar um site chamado toonbet você clica nele ok se tiver a música da sua escolha isso pode ser um outro site também mas eu vou utilizar essa daqui então nós esse site ele dá algumas informações técnicas da música por exemplo é em qual nota né que ela canta e tal qual nota da música colton é e aqui a informação que realmente é relevante pra gente né quantas batidas por minuto essa música tem tem 136 batidas por minuto tá aqui as outras informações são relevantes pra gente agora como o tempo que é 3 minutos e 21 o dia que foi gravar foi lançado que foi no dia 4 de outubro de 2018 para matar então o importante pra gente é isso aqui ó 136 batidas por minuto então nós vamos lá na adobe audition e nós vamos habilitar o metrônomo que aquele relógio que fica assim indicando pra gente quantas batidas é tem numa música tá que é muito utilizado também nos estúdios pra você habilitar o metrônomo você vai vir até nesse ícone aqui ó que tem tipo uma ferramenta no meio uma ferramenta amarela ele chama-se de hide and show sessions properties ou seja mostrar e ocultar é sessões né a propriedade das sessões ferramentas das sessões então você clica nele quando isso quando você clicar ele vai aparecer aqui ó o metrônomo bem aqui no canto inferior direito na sua tela então quando você clica nele o metrônomo já tá ativado percebam que aqui o tempo que a a btm né que a batida por minuto eu já coloquei 136 mas pode aparecer pra vocês um outro número como por exemplo 90 tá e aí é só você vim aqui clicar em cima selecionar tudo isso que se colocar a numeração que você deseja da sua música as batidas por minuto que que você já pesquisou e já sabe qual é se você quiser também pode colocar o tom aqui como a gente viu no site o tom da música o que é é f sustenido o meio do meio do meio né eu não sei nada de de notas musicais então desculpa não falar o nome não sei se é dó sei lá qualquer a nota aí fala aí para mim nos comentários quem souber tá aqui você é na opção que que seria o tom, a chave você pode escolher então o tom que você quer cantar, como o tom original da música é o F sustenido vou escolher ele ok? então com essas informações aqui eu já posso cantar sem o instrumental só seguindo as informações que eu tenho na minha cabeça da música e eu vou cantar certinho no tempo não vou errar o tempo da música vamos ver? então vamos lá então o que eu vou fazer? primeiramente coloco o instrumental no mudo, vou ativar o metrônomo, ok? e depois vou cantar beleza? vamos lá vamos começar, eu estou animado ah, você vai escolher então uma track, ou seja, uma faixa de áudio eu vou escolher essa aqui, é só apertar esse R aqui de record, de gravação vai ficar vermelhinho, então essa faixa aqui está disponível para eu gravar vamos lá e vou vir aqui embaixo em record, nessa bolinha vermelha e iniciar esse é o metrônomo e agora eu vou cantar, vamos lá pronto, cantei, yeah vamos ver se eu acertei o tempo da música lembrando gente, que como você não vai seguir o instrumental agora a gente vai colocar a gravação no tempo no início, onde ele deveria iniciar e vocês vão ver que o restante vai ficar todo certinho não vai fugir, sabe? eu não vou fugir do tempo mesmo não tendo ouvido o instrumental aqui, como eu estou eu não estou utilizando o fone de ouvido a minha gravação saiu o tic do do metrônomo, tá? mas quando vocês forem gravar coloquem o fone de ouvido para vocês não para não atrapalhar vocês, né? não sair a gravação do metrônomo então eu vou omitir tudo isso aqui que tem o tic-tic do metrônomo omito isso daqui mas ainda assim vai ter algum barulhinho, quer ver? ainda vai aparecer, né? porque eu gravei sem os fones de ouvido mas não tem problema isso aqui não, tá? é uma videoaula só para demonstrar para vocês vamos ver aqui primeiramente agora eu vou tocar o instrumental e vou colocar a gravação da voz no lugar correto peraí desculpa gente, eu esqueci de falar com vocês quando vocês tiverem terminado de usar o metrônomo tem que vir aqui e desabilitar ele então é só clicar de novo em cima ele fica desabilitado por isso que ele estava tocando ali eu esqueci de desabilitar tá mais ou menos aqui, ó aqui não, não é é aqui, ó acho que é aqui vamos lá um pouquinho mais para frente viu? cantei no tempo certinho aqui tá um pouquinho alto vamos dar uma abaixadinha aqui vamos utilizar a técnica do envelope aqui para nos ajudar do envelope e assim mesmo sem ouvir o instrumental só com referência do instrumental na sua cabeça e seguindo o metrônomo você pode cantar no tempo correto da música e isso ajuda bastante só porque eu comecei a fazer isso agora hoje na verdade eu descobri essa informação hoje porque eu percebi que toda vez que eu ia gravar com um instrumental eu ficava tão intimidado parecia que a minha voz travava eu ficava na garganta sabe? e mesmo conhecendo a música sabendo a letra e tudo mais mas é só eu dava o play ali eu ficava super né? tenso mas cantando a capela seguindo o metrônomo eu fiquei super tranquilo né? e eu fiquei muito mais afinado eu falei gente calma aí é assim que eu vou fazer e eu percebi também em algumas gravações assim que os artistas fazem eles seguem o metrônomo cantando o a capela e depois que o produtor ele une o a capela com o instrumental mas isso porque o cantor já sabe o instrumental né? de corre sorteado ele já conhece né? tudo mais então é esse processo vamos aproveitar e editar essa parte da música clicar duas vezes aqui vou colocar um reverb vou em effects delay effects studio reverb e vou escolher aqui o médium ok? médium vou aproveitar também dar uma afinadinha porque obviamente eu desafinei então vou ouvir em effects vou ouvir em time pitch pitch correction e ele vai dar uma afinadinha de leve dou um ok aqui ok? vamos dar uma ouvida agora perceba que eu desafinei muito aqui ó aqui como eu falei com vocês tá aparecendo o barulho do metrônomo porque eu não usei os fones de ouvido tá gente? quando vocês forem fazer isso utilizem o fone de ouvido eu estou aqui só selecionando e vindo em time pitch pitch correction pra me ajudar aqui com a afinação pra ficar menos pior tá ok? porque milagre não tem como fazer vamos dar mais uma ouvida? e assim você pode usando essa técnica aí pra você cantar o seu acapela tranquilo e depois só juntar o acapela com o instrumental e você vai continuar cantando no tempo certo ok? beijão pra vocês a gente se vê no próximo vídeo se inscrevam molecada aí bye!